Epa pessoal, boa noite, são agora 19 horas e 6 minutos, não vai mudar muito o rodeio, vamos aqui tentar fazer um beat de lamento, só para vocês terem noção de como é que é feito um instrumental de Kuduro Lamento A base é como tudo, eu começo com a base, porque é por causa da base que eu vou conseguir ter um acompanhamento mesmo, tipo o ritmo, o ritmo varia de acordo conforme você coloca suas peças, os atrasos, aquela coisa toda Tem já aqui o kick Mostrei Nari Vou tentar ser o mais rápido possível Acho que esse dá Esse também, acho bem Esse aqui Ok E aí Tchau, tchau. 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 Você quem define a harmonia é você, você quem define a harmonia, deixa eu só encostar a porta, é? Ia, encostei a porta. Quem define a harmonia da tua melodia é você. Ia. Então, porque você vai, é, vai acompanhando a parte que te toca, percebes? Você vai meter uma. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Agora senti ele com o ambas A CIDADE NO BRASIL